E agora, simbora falar de A Grande Conquista. Teve treta? Isso não é novidade, meus amores. Depois de terem preparado uma maionese juntos, Ricardo e Júlia acabaram se apontando de forma irônica. Um achando que estava rolando grosseria do outro lado. Ih, gente, presta atenção. Tenso! E as próximas etapas do jogo repercutiram entre os moradores da mansão. Toco e Vitória conversaram sobre as diferenças entre eles. Vitória pensa em proteger Murilo. O rapaz discorda sobre comportamentos da DJ. O modelo, inclusive, usou questões com Gabriel e Suíta para dar um exemplo sobre o seu ponto de vista. Fique por dentro das novidades deste Super Reality e A Grande Conquista na TV Atalaia Record TV. Todos os dias aqui, tá? Sintoniza na TV do Seja e Panos. O nosso encontro já está marcado amanhã, se Deus permitir. Beijos! Fui!